Fala galera, boa tarde Rei Arthur. Rei Arthur, Rei Arthur, sumiu. Galera, hoje estamos no Murder Parry. Oi. Ah, você apareceu, é? Aham. Esse jogo do Murder, ele tem o Murder, tem caçador, tem o xerife, tem os inocentes, tem os hackers. É muito louco. E você, o que você é? Eu sou inocente. Mentiroso. O que você é? Eu sou inocente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem certeza? Tenho muita certeza, pura certeza. Para de roubar. Eu sou inocente. Eu sou um caçador. Olha pra mim. Quem que é o que tá fazendo a festa? Sou eu. Você é o festeiro? Aham. Aí, o que aconteceu? Olha aqui. Deu uma trombada na parede ali. Galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu quero ver se vocês conseguem deixar o like com o dedinho do pé. Sim. E eu vou mostrar para vocês a dança do like. Qual é a dança do like? Tá aqui. Ó, que dança chique. Dança chique agora. Olha o Murder, olha o Murder ali. Olha o Murder, vem vindo. Tó. Ai, errei. Pula. Pula. Se manda. Ai, meu Deus. Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Cadê ele? Tá parado ali. Vou dar uma luvada nele. Tó. Cadê, 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 cadê? Tó. Nossa, que luvada que eu dei na testa dele. Olha lá. Nossa. Como eu sou o caçador, eu não mato ele. Eu só deixo ele tonto. É verdade. Ó, o xerife tá aqui, ó. Vai alguém atacar ele? Ele tá dentro da casinha ali, ó. Ó, ó lá ele lá. Cadê ele? Cadê ele? Cuidado, rei, Arthur. Tá, cuidado. Ó. Nossa, eu tô... Ali. Ele saiu atrás do quadro. Toma muito cuidado. Cuidado que ele tá por ali. Cuidado. O assassino foi morto pelo xerife. Boa. O xerife foi o vencedor e o Murder morreu. Sim. Eu fui o caçador, eu acertei ele umas par de vezes. Essa acertou uma na testa dele? Foi uma na testa. Eu vi a faca de um amigo dele no chão, eu tentei ficar... Eu tentei pegar, mas... Pra te matar, mas não deu certo. Você não tem vergonha em matar seu parceiro, seu companheiro de jogo? Não. Eu tentei, mas não consegui. Não faça isso. E agora eu sou inocente. Eu sou Murder. O quê? Eu sou Murder. Nossa, eu vou me esconder. Já tô me escondendo. Tô fora, o Rei Arthur é o Murder. Eu não sou Murder. É sim, eu já vi na sua tela. Não tem cana. Matei uma. Foge. Cadê ele, cadê ele? Não sei. Passa, passa, passa a bagunça. Matei dois. Matou outro? É, matei mais dois. Mais dois? Matei três. Você matou... Quatro. Quatro? Cinco. Cinco? Cinco. Tem algum xerife aí? Eu preciso pegar a arma. Matei um xerife. Matou? Venho aqui pegar a arma. Eu não. Onde você tá? Eu vou deixar ele pegar. Eu não quero. Eu não vou te matar. Eu não quero. Olha os hackers. Estão hackeando. Vai hacker, vai hacker. Vai hacker. Não. Toma. Matei. Matei mais dois. Peraí. Peraí. Peraí que eu quero... Oi. Oi. Tchau. Ai, errei. Ai, errei. Errou. Ai, ai, ai. Socorro. Cuidado que eu tô armado agora, hein? Os hackers já pegou... Cinquenta por cento. Ah, ah, ah. Toma. Ah, ah, ah. Bagunça. 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 Não foi essa que ganhou, porque você pegou a arma do xerife. Eu peguei a arma do xerife e venci. É. Venci, matei você, seu murder. Você é muito fracotinho. Eu vou comemorar na xícara maluca. Eu tô indo aí com você. Já, já. É assim que acabar o negocinho. Tô aqui na xícara maluca, comemorando a minha vitória. Agora vai começar mais uma rodada do murder muito doido. Você quer? Eu não consegui ir. Eu sou da festa. O que aconteceu com você? Eu sou o party planner. Eu tô aqui no lobby. Eu faço festa. Eu sou o fazedor de festa. Eu morro. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. O que o fazedor de festa faz? Ele só planeja a festa e coloca um chapéu de festa nos outros. Coloquei chapéu na cabecinha do cara aqui, desse aqui. Vem cá, tomar um chapéuzinho. Todo mundo vai ganhar um chapéu, menos o murder, que eu tenho medo de murder. É. Quem que é esse aqui? Não é o murder não, né? É o xerife. Xerife? Você vai ganhar um chapéu. Fica quieto. Aí, o chapéuzinho no xerife. Aqui um caçador. Coloquei mais um chapéu no caçador. Tô fazendo a festa da galera. É mesmo, é. Todo mundo de chapéuzinho. Oi, amiga. Ele é um hacker. Toma, amiga, um chapéuzinho pra você. Opa! Olha o murder lá. Coloca um chapéuzinho de festa. Ele já tá com um chapéuzinho de festa, murder. Eu coloquei chapéu no murder sem saber. Socorro! Ai! O que aconteceu? Tá com a faca na outra cara. Ah, então eu já morri. Olha aqui onde eu tava já. Onde você tava? Eu não consegui ir pra partida. Que isso? Que loucura! Você não foi pra partida? Não. Ah, eu ganhei só um negócio de colocar chapéu na cabeça dos outros. É. Galera, daqui a pouco a gente volta. O assassino foi morto pelo xerife. Agora vai começar uma nova rodada e eu sou a de novo. Eu sou um xerife. Você é o xerife? E você é o inocente, eu acho. Eu sou só um inocente. Tá bom, então. Eu vou acreditar. Eu não gosto de ser inocente. Só me resta uma coisa. O quê? Me mandar. Ah, tem um cara aqui suspeito. Ele tá me escaneando. Ele é um detetive? Eu acho que sim. Ele me escaneia pra ver se eu sou o murder. Ah! O que aconteceu? Nossa, ele tava colocando o murder! Cadê o murder? Tá aqui. Eu tô bem escondido aqui em cima. É o chapeuzinho azul. Chapeuzinho azul? É. Você é o quê? Você é o xerife? Aham. Cadê ele? Se você morrer, eu vou pegar a sua arma. Toma! Matou ele? Quase. Eu sou só um inocente. Eu não posso ficar. Toma! Opa! Ah! O quê? Morri! Aonde você morreu? Eu vou buscar a tua arma. Eu morri junto com o murder. Quê? Eu morri junto com o murder. Ah, eu tô vendo ele lá embaixo. Lá nas engrenagens? É. Eu vou lá. Vou lá. Assim que ele sair de lá, eu vou pular lá. Ele já saiu. Aham. Sim. Não saiu, não. Cadê ele? Ele saiu. Não saiu. Eu tô te falando que ele saiu. Acredita. E se eu ficar aqui, eu não venço? Ele não vai me pegar? É lógico que ele vai. Olha lá. Ele tá lá embaixo ainda. Você viu? Eu vi os passinhos dele lá. Olha lá ele lá. Então desce lá embaixo. Calma. Ah! Ganhou. Olha lá. Olha o bagunça. O que é isso, bagunça? Bago um festa. Bago um festa. Cadê o murder? Eu fico olhando eu aqui. O que planeja a festa planejou muito bem a festa. Ah, será que se colocar o chapéu em todo mundo vence? É lógico, né? Ah, agora eu entendi, então. O que planeja a festa tem que colocar chapéu em todo mundo. Pra ganhar. Hum, garotinho. Mas eu ganhei, eu não morri? É. Eu quero ver se eu consigo chegar aqui num lugar bem legal. Ai, 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 ai. Ih, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, não deu. Galera, já deixou o like com o dedinho do pé? Hã? Eu sou um detetive. Eu vou descobrir quem você é. Eu sou só um inocente. Só sobra inocente pra mim. É mesmo, é? É. Tô cansado já de ser inocente. Eu sei, eu vou ver todos eles. Um hacker, um planejador de festas e um inocente. Deixa eu ganhar um chapéu aqui. Põe um chapéu no tio, põe um chapéu no tio. Epa! Eu também ganhei um chapéu. O assassino já era. Uhul. O xerife matou o assassino. Mais uma rodada, Arthur. Eu vi quem era três e um era hacker, o outro era o planner, não sei o que lá, mas... É o planejador de festas. É, o planejador de festas e um... Esse é o Murder Party, galera! E o outro era um grande e belo inocente. Inocente? É. Mais uma rodada, amigo? Mais uma! Pra variar, eu sou inocente de novo. Eu sou hater. Você é um hacker? Hater. Hater. É. É hacker. Não é hacker? É sim. É não. É sim. Eu tenho isso. Ah! É um caçador. É. Você morreu, viu? Ai, ai! Quem me bateu? Ah, é, é. Tó. Eu sou fera, garotinho. Você já morreu? É, eu já morri, graças a você. Peguei mais um. Preciso pegar essa menina agora. Menina! Oi! Oi! Não foge, não! Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma. Tchau. Nossa, que menina esperta! Ela é muito esperta. Olha isso. Eu tô te assistindo. Ah, agora você não escapa. Peguei. Aí. Ela é esperta. Peguei ela. Olha aqui, eu tô te vendo, assassino. Você tá me vendo? Tem um detetive aqui, ó. Eu preciso subir, Arthur. Como é que eu saio daqui? Um hacker. Eu pulei atrás da menina, agora não consigo sair. O xerife tem uma cara de cachorro aqui. Na verdade, é só uma máscara. O xerife tem uma cara de cachorro. Pode deixar, xerife. Ah, ele vai me acertar. Xerife! Tchau! Morreu! Eu sou malvadão. Nossa. Só tem uma pessoa viva e é um detetive. Um detetive? Então ele sabe que eu sou o murder. Ele também tem uma cara de cachorro. Onde ele tá? Ele tá aqui embaixo nas engrenagens. Desceu? Desceu. Malandro. Vou te pegar. Aqui embaixo? É, ali embaixo mesmo. Tá aí. Não tá, não. Não tô vendo ele. Tá sim, procura. Aí. Cabelinho de bacon. Morreu. Uhul! O assassino ganhou. Bagunça é fera, garotinho. Não gostei. Ó, vem... Por que é vencedora? É vencedor. Baguncheiro. Não gostei, hein? Vencedora. Eu sou vencedor. Vencedora. Última rodada. Eu quero like com o dedinho do pé. Sim. Eu quero que se inscreva no canal e ativa o sininho. Que isso? O quê? Parece que vai ser um negócio de mágico scope. Escola mágica? É. Opa! Eu sou, eu sou, eu sou detetive agora. Eu também sou um detetive. Você é meu amigo. Então vamos lá. Já vou pegar aqui e ver se esse cara aqui é o Murderer. Vamos ver, vamos ver. Ele não tá de arma ainda agora. Vamos ver. Tô escra... Ah, meu Deus! Já sei quem ele é. Socorro! Quem será que ele é? É aquele lá, ó. É o cabelo azul, cabeça azul. Ah, não tô perguntando quem é o Murderer. Tô perguntando... Ah, o xerife... O Murderer me matou. Então tem dois Murderer. O que é isso? É verdade, olha aqui. Ah, mas o que é isso? Só tem um Murderer agora. Ah, perdemos. Só tá nós dois aqui? É. Que vergonha. Só tá nós três aqui. Chegou mais um agora. Galera, quem gostou, esse foi o Murder Party do mundo do Roblox. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho... E tchau! Tchau!